...de profissão, vou ser visto... Aposto que seria aceito pela humildade cristã... Vem pra cá... Estela, mostre em sua mão esquerda... O que é isto? Uma aliança? Isso mesmo, eu sou casada com essa desgraça aí... Que vergonha... Uma mulher casada se oferecer desse jeito... Aliás... Fiquei sabendo que você... Traia o seu marido com todo mundo da cidade... E o que é? O que é? Não, não, por exemplo, não é nada disso... Não é nada disso não, tá entendo... O que eu tenho mais raiva... É de mulher assim... Você se vive... Você não dá licença? Deixa isso ficar recebendo... Você fica, amarelo... Você... Não é isso não... É você mesmo... Não, eu já sei como que é... Está aqui o meu dinheiro... Pode levar... Não é que tem um... Você espera um pouco... E vocês todos... Cabra... Levem eles... Não... E mate-os... Não... Não tem a verdade, rapaz... Não tem a verdade... 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 Amarelo, cara... Não tem a verdade... Vem cá, amarelo... Eu tenho que ser o próximo... Sabe... Conheço gente humilde do nosso local... Mas você me chamou de ladrão... E eu só roubo por sustento... Você vai se arrepender... Tá tudo certo... Despeito... Muito bem... Mas olha... A mulher do padeiro... Ela é muito corajosa... Mulher do padeiro? É... Eu já matou o padeiro primeiro... Mas ela se meteu na frente... Falando que... Não queria ver o marido morto... Aí... Ela falou que iria morrer primeiro... Eu concordei... Mas bem na hora que ele acertar o tiro nela... Ela... O marido dela se jogou na frente... E morreram dois lupinhos... Os dois... Os dois juntos... Numa só carne... Você, amarelo... Eu? Chegou a sua hora... Calma... Calma... Mas antes... Eu tenho essa porta pra te dar de presente... Tá vendo essa flauta? Uma flauta? É... Uma flauta... Não é qualquer flauta não... Essa flauta... É abençoada pelo Padrinho Paticício... Sim... Duvido... Eu só acredito vendo... Nem se apunhá-lo... Aqui... Agora eu vou pegar... Eu vou dar uma facada... Aí eu te copo... Não, minha... Não... 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 Tome... Aqui... Tem sangue... Do cachorro... Tem esse efeito... O osso... Tem sangue do cachorro... Eu vou fingir que eu vou dar uma facada na sua barriga... Aí depois eu toco a porta... E você resucita... Mas faz assim... Você põe... Dá uma facada... E toma pra dele... Não faz assim... Ela choca... Eu acho que não é que vai dar certo... É que vai dar certo... Que isto... Eu não duvido. Mas o que eu duvido é como a flauta vai curar esse homem. Até pra já. Essa gaita é abençoada mesmo pelo padrinho Padicício. Você. Eu não sei se eu senti nada. A gente vai gravar o pai se ele entrar. E antes? Então eu tava morto. Fazer? Fazer sim. E como foi lá? Eu conversar com o padrinho Padicício. Foi uma ameaça. Não ameaça. Eu só falo alto. Não interessa a galinha. Não precisa. Curteback 6-2. Ainda mais. Fica aqui na mara do safado que nem foi o pão. Eu vim aqui. Eu vou ver pra ele que eu falo com você lá. Vê se o homem. Se padrinho Padicício disse. Então isso é verdade. Amém. Agora seu cabra te mata. Você toca a porta. Ele toca a porta. Eu vou safar com o padrinho Padicício. Depois o senhor volta e fala pro seu pão como que ele é. De verdade. Muito bem. Dê a gaita para o meu cabra. Cabra. Escute. Peço que você atire em mim. E depois de um tempo. Toque a flauta. Não. Mas só então. Vê se... Deixa de ser frouxo e atire. Frouxo. Essa cara é exata. Espera um pouquinho. Eu tô com ele, eu tô com ele, eu vou conversar mais com o Maricício Ah, eu acho que já deu tempo ele conversar com ele Eu acho que já deu tempo, eu vou tocar a gai Oxe, seu amarelo safado, tu não me fez matar Severino Toma, amor Sai, meu favor Vai morrer agora, caga safado Você vai morrer, meu irmão? Deixa não, João Deixa você, trouxe e colo Vai falar se meu cabelo não morrer? Ele é muito mais Pega o dinheiro de Severino Passa tudo pro João Vila Vai, Chico, não Passa por nós Não, João João Vila morreu Com o amarelo mais esperto do mundo Parecem que eu ouvi Olá Tá 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 O que é que é o nosso que é o nosso pré-destino na terra Aqui ele está.